Opa! Alex Santos, estamos de volta, estamos no Maracujá sim! Anunciamos que a visita primeira, né? Seria justamente no Maracujá e aqui estamos Eu, nossa equipe, o Galo, o Galo tá danado hoje, o Galo tá danado Galo Noel, número... Eu tô aqui no puleiro! Você tá no puleiro, lugar! Valeu, João! Estamos no Maracujá! A rua é Ana, Alice e Adriano Isso! No Maracujá, garotinho! E o número? Número é 94! E o número da mulher quem é? Suetânia! Suetânia! Suetânia já tá aqui, vamos conversar com ela Vamos lá, vamos lá A primeira visita, vem cá, Gavião, vem cá, Gavião A roleta já tá aqui, já tem aqui também Olha que bacana essa cesta aqui da Massa Suprema, né? Já preparada Suetânia, como é que você se inscreveu? Mulher, bom dia! Bom dia, João, bom dia, Edmilson e todos que estão participando Você é ouvinte da rádio, né? Eu sou ouvinte número um Tô muito emocionada, porque nunca, sempre participo e nunca ganho nada E aí você ficou dizendo aqui a gente que tava sentindo que ia receber essa visita? Foi, quando o Alex disse que era em sigilo, aí eu disse Miguel, eu acho que vai ser, eu tô com o pressentimento que vou ganhar E quando ele falou que era um maracujá, aí esse pressentimento aumentou ainda mais? Aumentou cada vez mais Quando o menino disse, mamãe, o carro da rádio Tá passando aqui na rua? Passando na rua, era uma brincadeira e quando eu olhei era verdade O Miguel é o seu filho, né? O Miguel é o meu filho Quem mais mora aqui com você? Eu, meu esposo e Miguel Cadê Miguel? Cadê Miguel? Tá aqui Olha Miguel, que já tá com o boné da rádio também Miguel, tá aqui, muito bem Tá preparada pra rodar a roleta? Preparadíssima Olha, no oferecimento da Massa Suprema Galo, vem cá, Galo Ela vai rodar a roleta Vai rodar a roleta João, o importante é que ela vai ganhar De todo jeito ela vai ser premiada Não tem como perder Não tem como perder A coisa boa é essa É se não levar o pé maior, leva a cesta aqui, ó Vai dar muito café Isso Vai dar o quê? Muito café E massas saborosas E tudo produtos aqui das Massas Suprema Uma delícia de massas A Denise tá aqui, viu Alex? É a Denise que tá aqui com a gente Ela já tá com o dinheiro do Pix, tá à mão É, tá com o Pix Alô, Denise, bom dia Bom dia Estou aqui representando as Massas Suprema Pra entregar a premiação da nossa ouvinte Premiar ela com o Pix ou uma secha das Massas Suprema Muito bem, João Muito bem, então vamos lá Tá preparada a sua Tânia? Estou preparada Ela que se inscreveu pra receber a visita premiada da Santa Cruz FM Nesse um ano de imigração Um ano, né? Você já sintoniza 98.3 Pega aí na roleta Você já tinha rolado a roleta alguma vez? Nunca rodei Nunca 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 pegou na roleta Nunca peguei, pela primeira vez Pela primeira vez Vai lá, valendo 100 reais Gira com força, vai lá Estamos no bairro do Maracujá Suetânia, rua A Annalice Adriano Ela tá girando a roleta Estamos na porta da casa aqui da Suetânia Agora, atenção Gire novamente Gire novamente Quem tá acompanhando aí também as imagens Pelas nossas redes sociais No aplicativo Tá podendo ver aqui a Suetânia Rodando, girando Valendo 100 reais É um Pix da Massa Supremo E atenção Gire novamente Ela tá te dando uma segunda chance, minha amiga Pode ser agora Ela vai ganhar, Galo? Vai ganhar Valendo, valendo, valendo Pix de 100 reais Olha aí, João Tá rodando, tá rodando Rodando a roleta Vai ser primeiro Agora, agora ganhou Ela ganhou 100 reais Que visita Começamos muito bem, Alex Santos Aqui foi só emoção Aqui foi só alegria Olha aí A Denise vai entregar agora Em nome das Massas Supremo O valor de 100 reais Pra Suetânia Parabéns Começamos com o pé direito Dando muita sorte Aqui a Suetânia Queremos agradecer mais uma vez aqui Pela receptividade Do Miguel Da Suetânia Aqui da rua Pessoal na calçada Aqui pra olhar, viu? Meu caro Alex Santos A primeira visita, portanto Aqui no Maracujá Sucesso E vamos agora Atenção Atenção Bairro do Paraíso Atenção Paraíso A equipe da 98 FM Vai pegar agora A estrada Vamos estacionar As ruas E vamos aqui No nosso helicóptero rasteiro Rádio Cadê? A Gavião já estacionou ali Porque Atenção Paraíso Estamos chegando Daqui a pouquinho E a roleta vai junto A roleta vai junto Rita Cida Vai agarrado com a roleta Daqui a pouquinho A gente volta Com mais uma visita premiada É 100 reais E a roleta Também tem aqui A cesta da Massa Suprema E a gente vai premiar Mais um ouvinte Desta vez Como já falamos Alex Santos Paraíso Estamos já chegando Tchau